SEGA 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 Robots made by the leading security company, Mediotech, are no longer responding to commands and are running amok all over the world. The international security organization, GUN, has begun to investigate the event. Mediotech has not yet issued a... Is this the meteor that fell last night? Yeah. The sound of the impact woke me from my sleep, and I found it outside. We'll be at Megalo Station shortly. What should we do, Sonic? That elevator! What's up with them? Are they the ones from the news? Watch out! Go! Ha! 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 Brace yourself! Aaah! Ah! Ah! Sonic! O que está acontecendo? Isso é a pão de pão? YAHOO! O que está acontecendo? Isso é a pão de pão? E... O que é próximo? Isso é Antioch Automata Tét sendiri Vamos ver aqui Tipo� Tipo Funcionaria Os sinto Sonatie Para acabar con ele Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GEAR CHANGE GEAR CHANGE GEAR CHANGE GEAR CHANGE GEAR CHANGE OUTTA MY WAY E aí, cara! Deer change! E aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Nacos, o que diz o resto das inscrições? Oh, certo! Nós, os filhos de Babilônia, fechamos uma estrela aqui e outra dentro da grande escala, formada no sol do céu, até o momento dos vinhos divinos de crescimento. A grande escala? Espera, há mais! A grande escala, está no centro da terra, dentro da terra, da luz da luz do céu. O Eggman e o Jett foram para o centro. A grande escala deve ser o cráter que formou quando o meteorite derrubou a terra. Isso deve ser onde o Eggman encontrou a pluma. O que significa que a computadora está provavelmente esperando lá também. Ok, hora de ir para o ar. A grande escala Há e? A grande escala! Tentando de tempo! Huh?! Há, feche de tempo quase! Onde está o Eggman? Muitos chamam-se da Torre Crimsona. É a Torre Mediotech-Signal-Torre. Comandos enviados aqui, colocam-se em ferramentas do mundo para controlar os robôs. Em outras palavras, você está olhando para o cérebro Mediotech. Esse Fink Eggman derrotou os arcos do Cosmos e entrou lá. O que ele está fazendo desta vez? Ele provavelmente está planejando usar o poder da Estona para enviar uma ordem para todos os robôs do mundo da esta torre. Mais ou mais tarde, ele estava planejando para avançar os robôs. Esse foi provavelmente o motivo para formar Mediotech em primeiro lugar. O Projeto de Eggman, de novo? Ele nunca desiste, não é? Bem, parece que temos uma estourada no lugar. Ah! Você acha que eu estava apenas sentindo aqui estourando meu dedo? Sonic the Hedgehog? Eu segui você. Desculpe que você mantém esperando. Primeiro para enviar Eggman derrotou todas as arcos do Cosmos. Ah! E o título do criatório mais rápido do universo. Ah! Parece divertido para mim. Vamos começar! Ah! 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 Certo com isso! Certo! E aí! cionando o ensinaio! E aí Yeah! Yahoo! Yeah! Yahoo! Steer chance! Yeah! 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 Tchau, tchau. Wooo! Yeah! Wooo! Ready... Go! Ha! Ha! Yeah! Yahoo! Yeah! Yeah! Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Música 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 Já! 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 Aham! Got it! Aham! Got it! Aham! Got it! Aham! 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 Get ready! Come here I step Yahoo! Told ya so! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é esse som? O que é o mesmo? Isso é só como a stone que encontramos no Gigan Rocks! A Gigan Rock? E agora, isso faz dois deles! Eu tenho que voltar e contar o Chet! Ei, espera! Eu espero que vocês estão prontos para isso! A Gigan Rock! A Gigan Rock! A Gigan Rock! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?